Música Todas as cidades que o circo vai, nós promovemos essas ações em trazer pessoas que às vezes moram em lugares distantes, pessoas que não têm às vezes condições financeiras de vir ao circo e se encantar, se emocionar, se divertir. O pessoal de Brasília aqui, região, merece esse carinho, esse aconchego, esse momento do dia mágico do circo. Esse momento lúdico para os meninos é tudo. Trazer isso até hoje para os meninos da Rede Pública de Ensino, a gente só tem gratidão, tudo o que envolve arte, cultura, traz aprendizado. Sou do CF27, eu fiquei muito feliz, né, porque como a gente estuda sempre, então isso é sempre bom a gente aliviar um pouco e vir com as minhas amigas curtir, então foi muito legal. Tem muita gente que não consegue pagar o ingresso ou que não tem condições para vir e foi muito legal essa atitude para várias pessoas poderem conhecer coisas diferentes. Hoje temos aqui 600 estudantes de escola pública, crianças em torno de 12, 13 anos, que já estão começando a pensar, por exemplo, no lado profissional. Mais do que arrecadar brinquedos, doar brinquedos, é deixar na memória dessas crianças um dia feliz, para que essa memória de hoje repercuta durante toda a sua vida adulta. Então na próxima quinta-feira o espetáculo das 8 horas da noite, das 20 horas, ele é voltado para o dia solidário. Então você doa 1 kg de alimento não perecível por pessoa e você acessa o circo. Então também faça a sua contribuição doando ao menos 1 kg de alimento não perecível. E aí Tchau.